Olá, você vai ver nessa edição, TCE institui-se a FIC-MT e garante que fiscalizados cumpram legislação. Revitalização do espaço cultural Lio Arruda é destacada em sessão plenária. Tribunal de Contas e Ministério Público Estadual alinham estratégias para a melhoria da saúde em Mato Grosso. Os detalhes agora no TCE Notícias. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro José Carlos Novelli, instituiu o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, a Administração Financeira e Controle, o Ciafic-MT, no âmbito do órgão. A resolução normativa, que trata do tema, foi aprovada por unanimidade durante sessão plenária. Veja. O Tribunal de Contas de Mato Grosso aprovou a minuta de resolução normativa, que institui no âmbito do TCE, o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, o Ciafic. O objetivo é garantir que todos os municípios do Estado possam ter acesso à plataforma do sistema, desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE, que é gratuita, facilita a prestação de contas e promove a transparência pública com a consolidação das informações em um dia mais um, ou seja, praticamente em tempo real, a execução orçamentária. Iniciamos a implementação do Ciafic a partir de Cuiabá, da Prefeitura Municipal de Cuiabá, a partir de 1º de março deste ano. E a partir daí nós pretendemos até julho já estarmos rodando também o Ciafic, que é o programa de sistema contábil das prefeituras, onde há uma transparência total dos dados, e iremos implementar também em Vazia Grande e Rondonópolis, representando aí 62% da receita corrente líquida de todos os municípios de Mato Grosso. Na prática, a resolução normativa obriga os municípios a implementarem o sistema, ao mesmo tempo em que assegura com que todos possam estar integrados ao Ciafic, visto que 95% dos 141 municípios matogrossenses não teriam como arcar com os custos de um sistema como este. Agora, o mais importante mesmo é que o Ciafic assegura, por um lado, uma melhor prestação de contas para cada um destes municípios matogrossenses, e por outro lado, facilita a fiscalização dos órgãos de controle. É um programa importantíssimo, é uma exigência da STN, todos os municípios têm que implantar, e o Tribunal de Contas está dando essa parceria, essa contribuição, porque é um sistema caro, e várias prefeituras, a grande maioria das prefeituras, não tem condições de implementar esse programa. E também destacamos aqui a parceria que nós fazemos com a Associação Matogrossenses dos Municípios, que é a nossa parceira na implementação desse sistema. A edição de número 81 do Boletim de Jurisprudência já está disponível para consulta no portal do TCE de Mato Grosso. Essa publicação é referente aos meses de novembro e dezembro de 2022. É nela que o TCE divulga enunciados de jurisprudência com teses identificadas em casos concretos, fruto dos entendimentos colegiados, e são selecionados a partir da relevância das teses firmadas. Além de ser um importante instrumento técnico jurídico, esse produto publicado pela editora Publicontas é também direcionado a toda a sociedade, proporcionando transparência e controle social, não substituindo a publicação oficial e os efeitos legais das decisões. A revitalização do Espaço Cultural Lio Arruda, promovida pelo presidente do TCE de Mato Grosso, o conselheiro José Carlos Novelli, foi elogiada pelo decano da Corte de Contas e idealizador do espaço, o conselheiro Antônio Joaquim. Veja. Criado em 2009, o Espaço Cultural Lio Arruda, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, passa por uma repaginação. Na atual gestão, presidida pelo conselheiro José Carlos Novelli, o auditório, que já foi palco de diversas ações institucionais e culturais, entra em uma nova fase, ficando novamente disponível aos matogrossenses. Onde funciona o Espaço Cultural Lio Arruda, foi onde nós tomamos posse, não é, conselheiro José Joaquim? Muito tempo o nosso plenário funcionou lá e nós temos grandes recordações daquela época, daquele momento importante das nossas vidas, que nós chegávamos aqui no Tribunal de Contas. A decisão de reformar o Espaço Cultural Lio Arruda foi elogiada durante sessão plenária, inclusive pelo conselheiro Antônio Joaquim. No ano de inauguração desse espaço, ele presidia o TCE e atualmente é o presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura do Tribunal. Eu fiquei extremamente feliz e reconhecido da decisão de V. Exª em contribuir com a cultura cuiabana em Mato Grosso. Esse aparelho, que é esse auditório, esse centro cultural Lio Arruda do Tribunal de Contas, ele é muito importante para os eventos da cultura cuiabana em Mato Grosso. Quer dizer, é um ambiente, é um aparelho, é um local que podem ocorrer, como ocorria lá atrás, várias atividades da cultura. Então, eu quero cumprimentá-lo, pela sensibilidade de, além de tudo que o V. Exª está fazendo como presidente na área afim, dar essa nova oportunidade para que a cultura tenha disponibilizado um centro cultural importante importante como esse que nós temos aí, inclusive aberto à sociedade. Do chão ao teto, tudo passou por uma revitalização. E agora, cada metro quadrado desse espaço, que conta com banheiros, camarim, palco central e foyer, está equipado com uma moderna estrutura. Além de iniciativas voltadas à cultura, o espaço Lio Arruda, já na próxima semana, passa a atender as demandas da Escola Superior de Contas, enquanto a estrutura dessa unidade de ensino também é revitalizada. Com cerca de 48 mil nomes, a fila de pacientes à espera de cirurgias eletivas, foi definida como uma das três prioridades na execução de ações para melhoria da saúde no Estado. Estratégias conjuntas para o setor foram definidas pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público Estadual. Em reunião, um panorama geral foi traçado pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social do TCE, o conselheiro Guilherme Maluf, o procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Deusdete Cruz Júnior, e o promotor titular da sétima promotoria de justiça cível, Milton Matos da Silveira Neto. Na ocasião, também foram abordados os problemas enfrentados por pacientes oncológicos do Sistema Único de Saúde e a possível realização de uma auditoria nos hospitais filantrópicos. O TCE respondeu uma consulta sobre a possibilidade de adesão à ata de registro de preços quando o bem ou serviço que o fornecedor aceita e tem disponibilidade de entregar contém especificações técnicas diferentes em relação ao originalmente previsto em edital. Entenda. Em resposta à consulta formulada pela Casa Civil e pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro José Carlos Novelli, assegurou a legalidade da alteração de produtos constantes na ata de licitação sob registro de preços em relação ao previsto no edital originário. Concluo ser plena e excepcionalmente viável a possibilidade de promover alteração qualitativa na ata de registro de preços desde que não transfigure o produto originalmente registrado, mantendo-se as condições necessárias para o atendimento da demanda administrativa por meio do contrato que será celebrado com base na ARP. Sobretudo, resguardada a vantajosidade. Ainda em resposta a essa consulta, o conselheiro presidente do TCE destacou a importância de verificar se a empresa tem condições de atender a alteração. Apenas por cautela se a beneficiária da ata de registro de preços tem condições em especial técnico-operacionais para atender ao que lhe será obrigado por meio da alteração. Com isso, o conselheiro presidente José Carlos Novelli acolheu o posicionamento da Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência do TCE e o parecer do Ministério Público de Contas. Essa é a edição do TCE Notícias. fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! TCE Mato Grosso TCE Mato Grosso TCE Mato Grosso